Salve rapaziada, bem vindo ao canal da CB Skate Shop, eu sou o Daniel e hoje vou apresentar pra vocês um produto que chegou aqui pra gente que é os rolamentos da Bronze, certo? Esses rolamentos aqui que são dois promodels, tem um aqui do Eric Dressing e também do Alex Ramirez dois manos cabreiro, o Eric é um mano aí das antigas, então como o mano faz parte da golden era do skate os caras da Bronze fizeram o rolamento dele voltado aí com a cor gold além disso, ambos os rolamentos tem a tecnologia aí da Bronze, que ajuda que as esferas não esquente muito rápido e ajuda que o rolamento role mais, além de que na sua coroa, ela é toda feita em nylon aqui por dentro não tá aparecendo, mas vai aparecer no cantinho pra vocês aí, o nylon que fica dentro segurando as esferas além disso, na sua capinha de fora também tem uma tecnologia que ajuda as esferas correndo também um pouco mais e como eu falei, não esquenta fácil, isso ajuda o rolamento a não estourar e família, é um rolamento aí de altíssima qualidade pra você que quer ter um rolamento que vai aguentar uma sessão de skate há anos vai aguentar também aí, né, aquela sujeira que a gente acaba sempre pegando aí quando a gente vai andar na rua mano, um rolamento aí perfeito, mano, perfeito rolamento importado, que vai trazer aí uma altíssima durabilidade pra você e além de ser um rolamento aí com bastante detalhes principalmente aqui na sua parte de fora dos rolamentos ele tem o nome de cada atleta, então isso é o que chama também bastante atenção além de cada rolamento, tem uma capinha aí totalmente diferenciada e buscando aí, né, uma referência pra cada atleta certo família? e pra você desenrolar qualquer um desses rolamentos vai ter um link aqui debaixo na descrição do vídeo você pode ir lá no site da CVSkate Shop e fazer a sua compra e lembrando, todas as compras que você faz no site você recunula e ganha cashback e mano, uma das coisas que mais chama também a atenção é quando você vai lá fazer sua compra você pode estar indicando o seu amigo aí você vai estar ganhando 5 reais e seu amigo vai estar ganhando 12% de desconto em cada compra que ele fizer aí no site e lembrando família, mais uma das lojas físicas uma fica lá em Fortaleza, no Shopping Adeota e outra fica aqui em São Paulo, localizada na rua Augusta, número 1936 então é isso família se você estiver precisando de alguma coisa é só colar a CVSkate Shop, é nóis e aí